De Leandro Amaral Vivendo pra Deus Vou voar os braços do pai Te abraçar e te glorificar A tua vida nos deu lá na cruz Vou vivendo as obras de Deus Eu tenho que ir e não vou parar De buscar a palavra de Deus Vou vivendo pra Deus Minha vida eu quero te ofertar Lá na cruz não morreu Não Mas está vivo neste lugar Vou vivendo pra Deus Minha vida eu quero te ofertar Lá na cruz não morreu Mas está vivo neste lugar Eu vou voar os braços do pai Te abraçar e te glorificar A tua vida nos deu lá na cruz Eu vou vivendo as obras de Deus Eu tenho que ir e não vou parar De buscar a palavra de Deus Eu vou vivendo pra Deus Eu vou vivendo pra Deus Minha vida eu quero te ofertar Te ofertar Lá na cruz não morreu Lá na cruz não morreu Lá na cruz não morreu Mas está vivo neste lugar Vou vivendo pra Deus Vou vivendo pra Deus Minha vida eu quero te ofertar Te ofertar Lá na cruz não morreu Lá na cruz não morreu Lá na cruz não morreu Mas está vivo neste lugar Neste lugar Lá na cruz não morreu E aí